Bom, o Bob Ulderking, como você disse aí, ele é muito conhecido pelo Better Call Saul, que é um spin-off do Breaking Bad, ele aparece no Breaking Bad de fato. Também. É que eu acho que ele dá mais destaque no Breaking Bad primeiro, depois ele tem um spin-off, apesar de ele ser um ator mais velho já. Você sabia que ele quando fez o filme tinha 58 anos? Não, ele é tão velho assim. 58 anos fazendo daquelas porrada aí. Não sei, 58, daqui a pouco a gente está lá. É, você está chegando. Mas você sabe que o background, você já está falando do background dele, você sabe que ele vem da comédia, ele é um cara super associado com a comédia. É, o Breaking Bad totalmente, ele era... Ele era a parte engraçada do... O Better Call Saul também. Era a fuga engraçada, a fuga de comédia do Breaking Bad. Ele começa como roteirista do Saturday Night, lá do SNL, ele faz, aí tem acho que alguns skets ele faz, depois ele ganha o próprio programa com aquele Mr. Show, que também não chegou aqui no Brasil. Mas ele era um cara comédia, 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 e um cara assim secundário. Ele fez, talvez você não lembre, tem um puta serial da HBO chamado The Larry Sanders Show, que é uma paródia de talk show. E ele faz um agente também. Com a mesma pinta do Better Call Saul. Sabe aquele advogado malandrão? Ele faz o agente, o Saul, ele faz o cara malandrão. Ele faz o agente, comédia, 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 com